Olá, eu sou a Carla Benevides e no programa Argumento de hoje nós vamos falar sobre a medida provisória que impõe limites para a utilização de recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Essa medida provisória foi editada pelo governo federal no final de agosto deste ano e para falar um pouco mais sobre esse assunto está aqui conosco o senador Isauci Lucas do PSDB do Distrito Federal. Senador, muito obrigada pela sua presença aqui no programa. Eu que agradeço. Senador, o senhor é o autor da Lei Complementar 177 de 2021 que diz exatamente o seguinte, é vedada a alocação orçamentária dos valores provenientes de fontes vinculadas ao Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico em reservas de contingência de natureza primária ou financeira. De acordo com essa lei, essa MP contraria essa lei? Totalmente, né? Eu acho até que o Congresso fica muito desmoralizado se aprovar uma medida provisória como essa. Primeiro, que ciência e tecnologia é uma matéria que infelizmente não se valoriza no Brasil. Já há alguns anos, pelo menos nos últimos 15 anos, os recursos não são aplicados, sempre são contingenciados, né? Ou quando são liberados, são liberados no final do ano que não dá tempo nem de lançar o edital. Então, a gente tem sofrido isso durante muitos anos. Nós aprovamos o projeto de lei que eu apresentei, proibindo o governo de contingenciar, ou seja, desviar recursos para outras áreas. Isso acabou, ainda foi em 2019, 2020, nós tivemos problema com relação à aprovação. Depois, porque não estava previsto no orçamento, nós abrimos mão do recurso para aplicar apenas depois de 2020, aí foi vetado, aí derrubamos o veto, aí de novo o orçamento não estava previsto e a gente acabou aprovando, inclusive, o veto e virou lei. Agora aparece uma medida provisória do mesmo tema, inclusive, né? No mesmo ano que nós aprovamos. E essa matéria, então, ela divide a aplicação do fundo em até 2027. Ou seja, esse valor do fundo é ridículo para o Brasil. Isso aí, talvez, uma empresa de fármacos lá, que envolveu com a vacina do Covid, investiu mais recursos que o Brasil no Fundo Nacional de Desenvolvimento de Científico e Tecnológico. Esse fundo é o principal fundo, né? Para investimento em infraestrutura. Nós temos mais de 40 institutos de pesquisa no Brasil que estão tudo socateado, né? O contingente nosso, temos a metade que deveríamos ter e essa metade já está quase toda em idade de aposentar, não foi feito ainda concurso para novos pesquisadores. Então, a pesquisa no Brasil não tem muito... não é só pesquisa, né? Porque, na realidade, tem infraestrutura. Então, os editais já estavam tudo prontos. Aí, é difícil, né? Educação e ciência e tecnologia no Brasil é muito mais discurso, né? Do que recurso, entendeu? Em termos de valores, quanto se perde com essa medida provisória para a área de ciência e tecnologia? Olha, eu vou perder em torno de 8 bilhões, né? Se acontecer o que está aí. Eu fiz um requerimento para o presidente do Congresso para devolver a medida provisória. porque não tem sentido você aprovar no Congresso, na Câmara, no Senado, vetar, derrubar o veto e agora vem uma medida provisória. Uma calentada, você contraria tudo que foi aprovado pelo Congresso Nacional. Eu já deveria, né? Já teria devolvido. Mas fiz um requerimento que deve ser apreciado agora. Outros senadores também estão contrários a essa medida provisória. Inclusive, foi aprovado pela CCT, a Comissão de Ciência e Tecnologia, a realização de uma audiência pública, né, senador? É. É uma coisa absurda. Realmente, cara, ciência e tecnologia no Brasil precisa ser valorizada, assim, que incentivar. A indústria mesmo, né? Nossa, nós perdemos. A indústria nossa está sucateada. A indústria já chegou a 30% do PIB, hoje está quase 10%, 11%. Por quê? Falta de investimento, falta de infraestrutura. A área de tecnologia. O Brasil é tudo analógico. Nós temos que pensar nisso, né? Então, nós temos pesquisadores de alto nível, né? Mas não tem recurso. Ninguém faz pesquisa, né? Primeiro, você tem que ter regularidade. Os objetivos também é isso. É você saber que no ano seguinte vai ter o recurso. Porque da forma como nós aprovamos, o dinheiro, mesmo não aplicado, ele fica no fundo. Porque antigamente, além de contingenciar os poucos recursos que eram liberados no final do ano, depois, no ano seguinte, era devolvido o tesouro. Então, esse projeto foi maravilhoso. E é muito pouco. Se você comparar com a China, com os Estados Unidos, com a Índia, com todos os países, isso não é nada em termos de fundo, entendeu? Muito pouco recurso ainda. Então, a gente precisa entender que, sem ciência e tecnologia, sem inovação, o Brasil não vai a lugar nenhum. Senador, a justificativa do governo para essa medida provisória, para limitar, né? Para abrir espaço no orçamento entre os anos de 2022 e 2027 para outras despesas, principalmente para elas caberem dentro do teto de gastos. Esse cobertor está curto, senador, para cumprir aí todas as obrigações? E a ciência e tecnologia, ela acaba sendo sempre a prejudicada na sua avaliação. É porque, normalmente, ciência e tecnologia, você não tem um resultado imediato eleitoral. É uma questão mais de próxima geração. Em pesquisa, você não é da noite para o dia. São vários anos de investimento, né? Está tudo uma sequência. E aí, isso não dá voto. Lamentavelmente, apesar do ministro ter sido eleito em São Paulo, mas não foi exatamente porque foi ministro de ciência e tecnologia. Foi outros fatores. Mas a ciência e tecnologia precisa ser valorizada. Eu, agora, espero, como mais alguns entrando nessa área, a gente possa fortalecer a frente parlamentar de ciência, tecnologia e inovação. E não só não deixar acontecer isso, como também no orçamento a gente investir mais. De fato, governar é eleger prioridades. O que a gente percebe é que ciência e tecnologia não é prioridade. E é um tema que o mundo todo está investindo. Se você quiser um país desenvolvido, a primeira coisa que você tem que fazer é investir. Educação, ciência e tecnologia. Nesse momento que a gente viveu essa pandemia, se mostrou tão importante a ciência, a pesquisa. Quais são os riscos, senador, com esse corte? Exatamente para essa área. Pode paralisar pesquisas? O que pode acontecer? Já está acontecendo. É o que eu disse. Na prática, nós estamos trabalhando com um mínimo de pessoal nos institutos de pesquisa. Quando você não tem irregularidade, o projeto não acaba. Não tem como você parar um ano, um ano seguinte, aí um ano depois você vai continuar a pesquisa. É muito difícil. Então, você tem que ter regularidade, tem que ter recurso, você tem que fazer novos concursos, você tem que incentivar na educação, principalmente os jovens, na educação básica mesmo, trabalhar com ciência. Você vê na escola hoje, as escolas hoje não tem internet, não tem laboratório de ciência, não tem nada, não tem esporte, não tem cultura, não tem nada. Então, isso tem que ser investido desde criança na ciência, até para saber. As pessoas têm que entender que um celular não nasceu da noite para o dia. Você foi anos e anos de desenvolvimento. O sabonete ou qualquer coisa sempre teve inovação. Antigamente, me lembro, quando eu morei em Roça, você fazia sabão com gordura de vaca, lá se botava para ver ver que é troço, a coisa evoluiu. Então, tudo isso é inovação. Então, se você não investe nisso, o Brasil fica dependente do, como aconteceu na própria vacina da Covid. Ficamos dependentes de tudo, inclusive até de respiradores. Porque quando todo mundo, inclusive os Estados Unidos, para você ter ideia, acabou fazendo muita coisa fora, porque cada mão de obra é a maior barata. Então, tudo era a China, tudo era a Índia e depois sofreu as consequências. O Brasil também. O Brasil começou a investir, comprar coisas lá fora. Aí era o que precisou dos respiradores. Cadê? Não tinha. Então, vacina, nós temos um potencial para servir. Na área de animais, o Brasil está lá na frente, em termos de pesquisa, em termos de vacinação. Nós, inclusive, aprovamos uma lei para aproveitar a infraestrutura para poder produzir vacina brasileira. Nós temos institutos maravilhosos, institutos de pesquisa. Mas está sucateado, está sem investimento, está sem recurso. Mas nós temos aí estruturas maravilhosas. E corre o risco desses cientistas acabarem indo para fora do Brasil? Já estão indo. Muitos, muitos jovens estão indo embora no Brasil. Porque não tem espaço. E aqueles que foram para fora com bolsa do CNPq da Capes, eles são obrigados a voltar e prestar serviço aqui. Quando eles voltam, fica desempregado. Então, muita gente está indo embora do Brasil. E nós temos um potencial muito grande de criatividade, dedicação. Os nossos pesquisadores são muito bons. Agora, não tem estrutura. Quais são as medidas legislativas, senador, que podem ser feitas? O senhor já apresentou esse requerimento para devolver a MP. E há também essa audiência pública na CCT. O senhor acha que é possível, com isso, reverter essa MP? Eu acho que é um... Eu aprendi que sabedoria reconheceu o óbvio, né? Uma coisa tão óbvia que já deveria ter sido feita. Espero que a gente aconteça isso. Vamos ver, não vamos forçar isso com audiência pública. Mas também temos que no orçamento prestigiar... Por exemplo, vou dar um exemplo da Embrapa. O que seria o Brasil sem Embrapa? Aí você pega no orçamento, não tem recurso. Não tem recurso para contratar mais novos pesquisadores, né? Falta de infraestrutura, não tem. E aí, se o Brasil produz hoje, está mantendo a economia graças ao agronegócio, o agronegócio só existe por só da Embrapa. E aí tem que ficar com o pires na mão para ter um orçamento, né? Para poder contratar alguém, para investir em algum... Comprar equipamento, infraestrutura, não tem. Então, a gente... E a Embrapa não nasceu da noite por dia. Aqui, para você ter ideia, em Brasília, no governo dos governos anteriores, eles queriam, inclusive, construir Minha Casa Minha Vida no terreno da Embrapa, Cerrado, né? Que é uma experiência que há 40 anos que eles acompanham diariamente o que acontece no Cerrado. Os caras queriam botar Minha Casa Minha Vida. Então, quer dizer, os governantes precisam entender um pouco, né? E prestigiar realmente as coisas que... No futuro, eu sou da Comissão do Senado do Futuro. A gente tem que ver, né? A própria... O próprio agro vai mudar muito daqui a pouco. Isso aí se a gente não estiver preparado para isso, a gente vai perder também esse potencial que a gente tem. Então, nós temos pesquisadores maravilhosos e que também irem embora porque, normalmente, não têm recurso. Só para a gente finalizar, senador, quanto que vem o CMP? Qual é a articulação que o senhor está fazendo? O senhor pretende conversar com os senadores exatamente para tentar reverter isso? Qual é a expectativa aí para os próximos dias? É difícil você mobilizar o Senado antes da decisão do segundo turno. Então, você vê que ainda estamos semipresencial, virtual, porque esse é um assunto que a gente precisa realmente conversar com cada um, né? E vamos tentar com essa audiência, né? Conversando individualmente com cada parlamentar para mostrar o que está acontecendo. É um negócio super importante, mas que às vezes as pessoas passam batido, né? Porque você sabe, agora na pandemia, nesse período agora, as medidas provisórias chegam aqui já no último minuto, né? Então, ou você rejeita ou não podem alterar a medida, né? Porque ela, normalmente, ela vence já na semana. Então, isso não vai ter que mudar agora. Eu acho que não tem como o Senado ficar recebendo essas medidas no último minuto que não pode nem fazer apresentar uma emenda, né? Mas eu espero que o presidente devolva realmente essa medida provisória. Tá certo, senador. Muito obrigada por estar aqui conosco. Eu que agradeço. E se você quiser rever esse programa, é só acessar o nosso site senado.leg.br.tv ou o nosso canal no YouTube. Obrigada pela sua audiência e até o próximo argumento.